Oi, no final de semana decidi fazer uma jantinha diferente, então vou fazer mini pizzas de brócolis e presunto e queijo Comecei colocando os disquinhos na forma e cortando desfiadinho o presunto E meu auxiliar com a mãozinha nervosa tava pegando uns petisquinhos pra ele comer enquanto não ficava pronto Coloquei o molho de tomate e comecei a rechear as pizzinhas de presunto e queijo Coloquei um pouquinho de orégano e comecei a picar a cebola pra poder colocar na pizzinha O brócolis já estava ok, então comecei a picar o brócolis e coloquei um pouquinho de cebola também Aproveitei pra colocar o queijinho e orégano Agora é hora de colocar no forno, né? Que eu tô morrendo de fome, socorro! Pra adiantar o processo eu comecei a lavar a louça porque depois eu fico com preguiça Lavei a louça e comecei a arrumar a mesa e colocar as espirinhas que já estavam prontas E agora a gente vai finalmente pra parte boa, né? A hora de comer essas pizzas E um vídeo fala mais do que mil palavras, então eu quero saber de vocês Vocês acham que o Romeu gostou dessa pizzinha? Comenta aqui embaixo Tchau! Tchau!